Meus amores, gente, hoje eu tô aqui pra ensinar vocês como ter uma casa, um quarto escurinho, bem escurinho mesmo pra você conseguir dormir confortável, né gente? Porque a gente sabe que um sono bom, um sono reparador, profundo, a gente precisa estar num ambiente realmente escuro livre de qualquer luz que possa, né minha filha, importunar o nosso sono e eu moro em condomínio, apartamento, ó a luzona que entra, agora já tá o sol, o pôr do sol já tá chegando e mesmo assim é muita luz que entra e mesmo quando a gente é cidade grande, a gente é gente igual eu que já morei em roça há muitos anos a gente sabe a diferença que é, porque tem poste, tem carro, tem barulho, tem isso, tem aquilo então nunca que você dorme numa cidade grande igual você dorme numa roça porque na roça é o breu, né? É preto, 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 tudo escuridão profunda então você dorme realmente muito bem na roça, até por conta disso, né gente? Na cidade não é difícil mas aqui, gente, no caso onde eu moro, e isso é um problema que com certeza tem no Brasil inteiro né? É ter as dificuldades, a gente encontra as dificuldades de conseguir dormir num lugar realmente escuro e eu vou ensinar pra vocês o que que eu fiz aqui, gente, aonde eu moro, as regras do condomínio, eles não deixam a gente colocar umas cortinas que sejam, né, preta, essas coisas assim, ou até mesmo aqueles adesivos pretos, né, blackout eles não deixam, porque as cortinas, você sabe o que é? Todo condomínio, todo apartamento tem aqueles padrões a gente tem que seguir um padrão que as cortinas, tal, só pode ser de uma cor as varandas, tal, só pode ser de uma cor é um saco isso, né? de fato, traz mais uma harmonia, né? mais um ar chique, uma coisa bonita pro ambiente principalmente pra quem tá lá fora ver, né? olha um lugar bacana, né, pessoal? todo mundo, né, coopera e tudo mais existem regras, muitas regras de condomínio mas no meu caso, gente, não é diferente, tá? também é cheio de regras, regras insuportáveis né, que a gente entende algumas coisas, outras não dá pra entender mas o que que eu fiz pra burlar, né, gente? esse sistema aqui, ó gente, essa aqui, ó eu coloquei, tô ensinando pra vocês eu vou deixar o link na descrição do Shopee pra vocês comprarem o de vocês também tá? vocês vão pesquisar lá no Shopee, no Mercado Livre, o que vocês quiserem é, blackout ou whiteout eu coloquei, gente, isso aqui, ó eu coloquei um blackout, um adesivo preto que o adesivo preto, gente, a luz na hora que bate nele ele suga a luz todinha a luz não passa por ele, tá? a luz não passa e aí, pra poder ter mais chances de realmente eu conseguir dormir em paz eu peguei e coloquei é, essa parte preta aqui por dentro, isso daqui, lá fora jamais podem ver se síndico, qualquer pessoa vê eles acham ruim, eles querem multar a gente é porque é preto então foge do padrão das janelas dos apartamentos aí eu fiz o que? eu peguei por fora, olha, olha só por fora a minha safadeza eu botei branco primeiro, ou seja, são duas camadas por fora eu coloquei um whiteout, né? um blackout, no caso que seria um blackout branco, né? coloquei um adesivo todo branco e não adiantou nada não adiantou, a luz continuou passando do mesmo jeito eu falei, ah, que saco eu gastei dinheiro à toa e tudo mais aqui, gente, tem a cortina, ó tem aquelas cortininhas, mas essas cortinas não valem nada assim como essas de pano também, gente não tem jeito acaba que na hora que a gente fecha assim, ó a gente vai, é... eu fui cadê? na hora que desce aqui, ó desceu o trem aí você vira elas só que aí, ó olha o tanto de luz que ainda passa, gente aqui é a parte que tem o... que eu coloquei o adesivo lá na janela e aqui é a parte da janela que tá aberta olha o tanto de luz que passa só que a luz, ela bate e desce então, as cortinas se você colocar é... cortina normal de pano ela vai tampar bem, né tem o... aquelas blackout que vem nas cortinas também só que a luz, ela vaza pros lados ela fica vazando assim pros lados é um horror então, é uma dificuldade você conseguir dormir em paz no Brasil, minha filha aí, o que que eu fiz? eu botei esse adesivo branco por fora na janela eu medi a minha janela o tamanho antes e comprei o tamanho referente, né você nunca vai achar dificilmente, né pode ser que você encontre mas dificilmente você vai encontrar um tamanho certo, certo, certo certo a sua janela geralmente você vai achar um pouquinho maior aí qualquer coisa você corta coloquei igual a minha bunda tudo errado, assim de qualquer jeito, gente não importa se tá com bolha se não tá não importa o que eu quero é dormir em paz então, botei branco por fora e botei o pretão por dentro aí, minha filha na hora que a luz bate a luz é completamente interrompida e ela não consegue atravessar mais então, foi uma coisa que no final das contas eu gastei uns 80 reais uns 70 reais, mais ou menos que esse branco foi caro eu comprei na Aliexpress na época que eu comprei já tem mais de um ano não achava no Brasil com facilidade no Choupi, esses trem hoje em dia você acha tudo, tá? então, é só comprar, gente compra o de vocês e coloca no quarto de vocês se vocês pudessem se for a casa de vocês ou o condomínio de vocês se for todo doido vocês podem colocar a da cor que vocês quiserem tudo preto mesmo se lasca pra lá vocês vão dormir em paz mas, se tiver as regras como é 95% dos condomínios do Brasil é cheio de regras então, vocês têm que botar branco por fora, né? ou cinza vocês têm que ver qual é a cor que eles aceitam, né? pra eles não te mutarem você bota a cor que eles aceitam pro lado de fora e por dentro você bota uma camada preta você tá entendendo? aí, minha filha é sucesso hoje em dia graças a Deus no nome de Jesus eu durmo em paz e é isso, minha filha agora eu tô feliz da vida porque é uma diferença muito grande, gente você chegar de noite assim, você descansa seu sono é outra coisa sabe? então fica aí, gente essa é uma super dica pra vocês parece uma bobagem, tá? link na descrição tá? vou deixar o link do meu mas vocês podem pesquisar aí o de vocês adesivo, janela só bota essas coisas assim, gente é a melhor coisa sai fora de negócio de cortina de ser estranho tudo dinheiro jogado fora fica bonito, né? dá um charme tudo mais dentro da casa mas não serve pra nada porque a luz entra do mesmo jeito dos postos de madrugada e aí incomoda, né, gente? vocês sabem que pra gente ter um sono realmente reparador a gente precisa estar no breu completo porque a melanina tudo nosso corpo ele funciona diferente é igual a gente é um bicho, né? e aí o corpo da gente ele fala agora é o momento de eu descansar agora é o momento do sono vir agora é o momento de eu me reparar o corpo da gente fala, né? porque a gente precisa do escuridão profunda então quem não tem experimenta ter correr atrás que a melhor coisa é a escuridão profunda pra vocês dormir de noite tranquilo, tá, gente? a qualidade do sono de vocês vai melhorar e consequentemente a saúde também tá bom? então espero que eu tenha ajudado vocês compartilhem esse vídeo super bobo assim, né, gente? mas que é muito importante as pessoas saberem essas dicas e é isso as minhas redes sociais estão embaixo minha loja também tá, gente? é isso tchau, tchau e fiquem com God